Boa tarde, muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença, obrigada por estarem aqui participando desse magnífico evento. Bom, eu vou falar para vocês de um tema que é muito compatível com o tema geral do Congresso, porque certamente faz parte dos desafios de uma advocacia que se projeta para os próximos anos. Apesar de não ser, muito possivelmente, um tema com o qual vocês já estejam lidando em termos profissionais, ou de toda forma, ou de forma consistente. Vamos lá, antes de a gente começar, eu queria só dizer um aspecto. Entre o Ricardo e o Apriliano, se vocês colocarem um arroba e .com.br, ricardo.com.br é o meu e-mail. Nós temos meia hora para falar de um tema novo, então nós vamos falar muito pouco do que se pode falar, e eu quero desde logo me deixar à disposição de vocês para tirar outras dúvidas, para trocar ideias, sugestão de literatura, etc. Muito bem, então eu quero discutir com vocês, no limite do nosso tempo aqui, esses aspectos. Primeiro, como é que a gente começa a conhecer esse universo da arbitragem. A arbitragem, vocês sabem, é um método de resolução de controvérsias, que é equiparado, ele é um primo, ele é um irmão, da solução que a gente está acostumado, ir à justiça, ir ao fórum, à jurisdição estatal. É uma jurisdição privada. Em certas circunstâncias, a gente passa rapidamente sobre isso daqui a pouco, é possível não submeter um litígio ao judiciário, e sim submeter a julgadores privados, que em certas circunstâncias, e de um certo modo, vão resolver aquela questão. Bom, como é que eu aprendo, depois, como é que eu posso trabalhar com isso? Quais são as principais diferenças em relação à nossa referência, ao nosso paradigma do processo perante o fórum? E, talvez, algo mais interessante ainda, que sim, está bom. E o que vocês podem fazer com isso, considerando a cidade, as comarcas onde vocês trabalham? Vamos lá. Como é que eu aprendo sobre a arbitragem? A arbitragem tem suas especificidades, ela tem uma legislação específica, é um processo separado, diferente do processo que a gente está acostumado, então precisa estudar, precisa conhecer, precisa ser curioso a este respeito. A legislação tem 20 anos, vale mesmo, mesmo, entre nós, nos últimos 15, recebeu um desenvolvimento enorme nesse período, em vários lugares, ou em vários setores de negócios, arbitragem hoje é regra, e ir para o fórum é exceção. Tem várias obras, eu mostro aqui para vocês, uma obra referencial, porque ela é um grande guia, o professor Carlos Alberto Carmona, professor da Universidade de São Paulo, ele é um dos autores da lei de arbitragem. Mantenha um livro atualizado, comenta artigo por artigo, para começar, é uma ótima referência. Na verdade, até quem pratica arbitragem, se vale muito dessa obra, é uma referência, usem. O SEBAR, é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, é a instituição científica que promove a arbitragem no Brasil. O SEBAR tem um blog, o SEBAR tem uma lista de discussão por e-mail, ele promove eventos, ele tem um congresso todo ano, e ele tem vídeos institucionais gratuitos nesta página. Então, para começar a conhecer a arbitragem, nós temos material, inclusive gratuito, para aqueles que têm mais interesse. A Associação dos Advogados de São Paulo, que é uma grande parceira da Seccional do Espírito Santo da OAB, também tem cursos, tem uma DVD-teca que você pode acessar e alugar esse material, para quem tiver esse interesse de ir conhecendo o tema. Muito bem. Como a arbitragem é um mercado profissional animado, intenso, também uma outra circunstância, é que há muitos eventos em matéria de arbitragem. Bom, talvez aqui não tenha tantos eventos, mas há muitos eventos que, inclusive, são transmitidos pela internet, ao vivo, e você, ao tomar parte disso, ouve os principais atores deste universo. Isso é outra forma, além de estudar, de ir conhecendo essa realidade, e trazendo essa realidade para a realidade de vocês. vislumbrando como é que vocês podem passar a adotar isso na prática profissional de vocês. Muito bem. Então, vamos lá. Campo de trabalho em relação à arbitragem. Na verdade, a gente tem que fazer aqui algumas distinções. Porque existe todo um universo de assuntos que tangenciam a arbitragem, mas que são apresentados, que são discutidos no fórum, perante a justiça. Antes, eu posso ter duas grandes hipóteses. Para começar, o fórum está lá, tem um juiz na primeira vara, um juiz na segunda vara. Diante de um problema urgente, você se vale das figuras jurídicas próprias, tutela provisória, tutela antecedente, o que for, antigamente, medidas cautelares, e você corre no fórum e tenta resolver o teu problema de urgência com a liminar. Isso, na dinâmica da arbitragem, no curtíssimo prazo, é impossível. Então, mesmo quando há, em um certo contrato, uma cláusula ao final dele, em geral, dizendo, litígios decorrentes desse contrato serão resolvidos por arbitragem, diante das situações de urgência, você não vai instituir a arbitragem. Você vai ao fórum e pede essa liminar, que é uma liminar preparatória. E, depois, quando essa arbitragem estiver efetivamente instituída, você submete aquela discussão ao árbitro, que pode, sim, manter ou pode revogar a decisão judicial anterior. Vocês têm que lembrar, têm que pensar, que, nos termos da lei brasileira, a arbitragem tem essa natureza jurisdicional igual à do processo estatal. Então, um árbitro, quando eu eleito, um árbitro, uma árbitra, quando eles são nomeados e eles passam a funcionar naquele caso específico, ele tem as mesmas atribuições, as mesmas condições de trabalho, de julgamento, que é um juiz. Ele, inclusive, reanalisa, caça ou mantém decisões anteriores. Muito bem. Além disso, quando vocês estiverem fazendo o que eu sugeri no painel anterior, estudando e conhecendo melhor o assunto da arbitragem, vocês vão ver que a lei de arbitragem, que é essa LA dos meus painéis, dos meus slides, ela traz uma figura específica, nesse artigo 7, para você ir judicialmente, compelir alguém a se submeter à arbitragem. Eu não vou esticar muito a conversa em relação a isso, é só para ilustrar que, nesse nosso sistema de um processo estatal que convive com um processo arbitral, existe uma figura judicial, uma figura jurisdicional, de apoio, apoio explícito à arbitragem. Quando no contrato se elege a arbitragem, essa é uma escolha válida, eficaz, que é efetivada, não se muda de ideia em relação a uma escolha de arbitragem, com simplicidade, com facilidade. O que acontece é, se alguém que contratou a arbitragem desiste, esse alguém pode ser obrigado a litigar em arbitragem. E aí, vocês podem dizer assim, puxa, mas e o meu acesso à justiça? E o meu direito de acessar o poder judiciário? Alguém pode até dizer, bom, mas isso decorre da Constituição, a Constituição consagra o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, do acesso à justiça, no inciso 35 do artigo 5º. Sim, a arbitragem, ela é uma modalidade de acesso à justiça. Você, por livre escolha, tira do fórum e leva para a arbitragem. Quando você faz esta escolha, prevalece a autonomia da vontade em relação a esse direito mais geral de acessar o poder judiciário. Então, cria-se aqui uma distinção. O que a Constituição nos assegura é acessar a justiça. E a justiça nós temos, nesse particular, que entender como havendo duas alternativas. Ou você não faz escolha alguma e o judiciário está sempre lá para você, ou, se você fez essa escolha num contrato, você está vinculado a esse contrato e tem que se submeter à arbitragem. Quando esse contrato prevê uma cláusula de arbitragem, a gente ainda pode admitir o seguinte, bom, tem alguém que vai descumprir esse contrato e vai, em juízo, promover a demanda relativa àquele contrato. O réu tem que, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, ele tem que trazer essa matéria como preliminar de contestação. Fazendo isso, o juiz aprecia, considerando aquela contratação efetivamente resistente, ele extingue o processo, manda as partes para a arbitragem. O que pode acontecer numa dinâmica dessa? O contrato previu a arbitragem. O autor mudou de ideia, foi para o fórum. Se o réu também mudou de ideia e quer ficar na justiça estatal, o que ele faz? Ele não invoca a preliminar de existência da convenção de arbitragem. Então, pela omissão dupla, por assim dizer, por esse comportamento do autor somado ao comportamento do réu, aquele caso que originalmente iria para a arbitragem fica no judiciário por escolha das partes. E aqui, dá para abrir um gancho para dizer algo que pode ser dito como a primeira frase quando a gente está falando de arbitragem. A regra fundamental no que diz respeito à arbitragem é a autonomia da vontade. O poder que as partes têm de determinar a respeito das suas próprias circunstâncias, inclusive sobre quem vai julgar a sua demanda. Quem vai dizer quem tem aquele direito e quem não tem aquele direito. Então, esta é uma premissa fundamental da arbitragem que vai explicar uma série de diferenças que a gente vê em relação ao processo estatal. Bom, aí você tem a atuação arbitral típica. Escritórios de advocacia, advogados, defendem partes em relação, em um processo arbitral, e profissionais do universo privado, quase sempre, na imensa maioria dos casos, do mundo do direito, mas não necessariamente só do mundo do direito, atuam como árbitros. Então, o pacote mais normal de uma arbitragem é um escritório representando o autor, um escritório representando o réu, e três profissionais compondo os árbitros. um árbitro é nomeado pelo autor, um árbitro é nomeado pelo réu, e os dois árbitros nomeiam um terceiro que funciona como desempatador. A lei atribui a esse terceiro a condição de desempatador. Então, já que a gente está falando de mercado de arbitragem, para cada contrato que disser que aquela relação será resolvida por arbitragem, nós temos potencialmente cinco envolvidos, no mínimo, três envolvidos, porque a arbitragem pode ser também feita por um árbitro só. Autor e réu têm que concordar em relação ao nome daquele árbitro único. E aí você tem um único árbitro resolvendo aquilo tudo. Mas, além do processo estatal, o processo arbitral, perdoem-me, você volta no fórum após a arbitragem, seja para tentar anular aquela sentença arbitral, seja para executar aquela sentença arbitral, cumprir aquela sentença arbitral. Por quê? Porque os árbitros, eles fazem, às vezes, eles funcionam como juiz do que a gente chama de processo de conhecimento. Ele tem o poder de dizer quem está certo e quem está errado, atribuir o direito a alguém. Mas, se aquele direito não é satisfeito voluntariamente, o árbitro não tem poder de execução. O árbitro não manda penhorar, não manda para... Os atos de execução voltam para o âmbito do poder judiciário. Então, você pega uma sentença arbitral, vai ao judiciário e dá início ao cumprimento da sentença arbitral. Bem, então, agora, tratemos um pouquinho de, rapidamente, sugerir, mostrar para vocês, há muitas diferenças, há muitas coisas comuns, mas existe um bloco aqui que eu elenquei como de fundamental de diferença entre o processo que a gente está habituado, o processo estatal, e o processo arbitral. não é qualquer demanda que vai para a arbitragem, não é qualquer pessoa que vai para a arbitragem. A lei faz uma delimitação de só pessoas capazes e só pode-se discutir direitos patrimoniais disponíveis. A expressãozinha chave, direitos patrimoniais disponíveis. Então, a gente tem um universo grande de matérias que pode ser trazido para a arbitragem, mas nós não temos todas as matérias. Então, os exemplos mais comuns, relação tributária, você não submete a arbitragem, direito de família também não, direito do trabalho também não, é com a ressalva de que a reforma trabalhista também mexe nisso em relação a um certo aspecto, mas vamos deixar isso de lado. Nós temos um amplo conjunto de matérias que podem ser submetidas à arbitragem. Eu vou falar disso um pouco mais adiante, mas é importante dizer, apesar de nós termos no cenário brasileiro, de um modo geral, arbitragens relacionadas a causas mais complexas, a contratos mais caros, e acaba sendo, portanto, um processo mais caro, isso não é absolutamente uma exigência da legislação, nem da lógica de atuação desse mercado específico. É sim plenamente possível ter arbitragem para contratos normais. A questão fundamental é estabelecer uma proporção. Se eu tiver um contrato normal, um exemplo, um contrato de franquia, um contrato de representação comercial entre uma indústria que não seja gigante e um representante comercial de porte normal, esse litígio vai custar de quanto? Bom, quanto vai custar para ir para o fórum e, em contraposição, quanto custaria para ir para a arbitragem? Este é o exercício que sempre deve ser feito. Mas, enfim, o universo é muito grande. E, depois da última reforma da Lei de Arbitragem, que é de 2015, hoje a gente tem, com muito mais tranquilidade, uma previsão legal de que a administração pública também se submete à arbitragem. E aqui é outro universo que encaixa com o tema da semana, o tema do Congresso. O Estado brasileiro atua muito como contratante, seja ele próprio, seja as várias empresas públicas, autarquias, etc. O poder público brasileiro tem essa característica ele atua, ele interfere no mercado. A maioria das relações contratuais que o poder público estabelece pode ser objeto de cláusula arbitral. Então, nós temos a arbitragem e a administração pública como um grande filão, como uma grande questão para ser estudada, desenvolvida e para ser aplicada pelo mercado jurídico de um modo geral. Bom, outra questão muito diferente e aqui eu diria que é a principal circunstância na minha perspectiva da arbitragem. Arbitragem, você escolhe quem vai te julgar. A lei diz, isso aqui é uma transcrição exata, pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Então, eu posso ser engenheiro, eu posso ser especialista em em portos, eu posso ser economista, eu posso ser contador, mas para a nossa vantagem, a prática arbitral brasileira e até mundial deixa conosco os advogados e as advogadas a função de ser árbitro. Então, aqui nós temos quase sempre, até para questões técnicas, pessoas do mundo do direito funcionando como árbitros e os técnicos funcionando como peritos. Aí, nisso, a gente repete a dinâmica que a gente conhece do processo estatal. Só que, apesar dele ser da confiança das partes, ele não pode ser amigo de ninguém e ele não pode ter interesse na causa. A lei de arbitragem fala o seguinte, aplicam-se aos árbitros as hipóteses de impedimento e de suspeição que estão previstas para os juízes no Código de Processo Civil. Então, o controle que se faz é igual ao do juiz. Na prática, até mais, porque se alguém pretende, numa disputa, nomear, por exemplo, o doutor Francisco, que está aqui na frente, que sabe tudo de direito portuário, vai mandar para o doutor Francisco um questionário dizendo o seguinte, você conhece o autor, você conhece o réu, você mantém relações com algumas das partes, você é parente, você é credor, e ele tem que fazer a resposta a esses questionários e revelar qualquer circunstância que ele, que possa tangenciar a relação dele com aquele litígio. confirmado que ele é imparcial, ele pode ser nomeado árbitro. E aí você tem, se você tem a prerrogativa de nomear árbitro, a grande vantagem, porque ao invés de nós termos um julgador que você não escolheu, que tem 5 mil demandas, 10 mil demandas, que julga despejo, alimentos, rescisão contratual, a improbidade administrativa, penal, às vezes, junto, que é necessariamente um generalista, você tem alguém especialista, alguém que está cuidando do seu caso, de cinco casos, é outro panorama. A qualidade esperada de um processo arbitral é muito maior e deve ser muito maior do que a qualidade de um processo estatal. Mas aí eu chamo aqui a atenção de vocês para o regulamento da Câmara de Arbitragem, e aí eu volto a lembrar que são 15 anos da lei de arbitragem, porque não é obrigatório, mas o nosso raciocínio, quase sempre, quando a gente ouve falar de processo arbitral é, você elege uma Câmara, e aí você pensa assim, a Câmara é o seu fórum, a Câmara é o seu árbitro. Não. Você precisa eleger uma Câmara cujo regulamento você conheça. Leia o regulamento e certifique-se de que o regulamento diz que o modelo de nomeação de árbitros é esse que eu mencionei agora há pouco para vocês. Cada parte tem o direito de nomear um e os dois nomeiam um terceiro. Quando é que isso não vai acontecer quando, se você tiver que escolher apenas um árbitro, autor e réu, 10 minutos e 42 segundos no meu aqui, eu sabia que eles dão uma roubadinha. Autor e réu não entram em acordo para nomear um árbitro único. Você elegeu, por hipótese, a Câmara de Arbitragem da OAB do Espírito Santo. O regulamento da Câmara de Arbitragem vai dizer o quê? Neste caso, o diretor, a diretora da Câmara de Arbitragem vai nomear o árbitro no lugar das partes, em substituição às partes. Então, você tem autonomia da vontade com um critério complementar para fazer a arbitragem andar. Se você não tem um jeito de destravar isso, o processo não começa. Então, este é um aspecto muito importante. Outras diferenças. o procedimento é muito diferente, é muito mais livre. A máxima que a gente vai dizer aqui, e por conta do aviso dos 10 minutos eu vou apressando um pouquinho, por isso que a gente precisa estudar a lei de arbitragem, conhecer, ver os cursos. A gente não deve raciocinar em relação ao processo arbitral com um CPC do baixo do braço. Aquele conjunto de regras, ele se aplica ao processo estatal. O processo arbitral é muito mais livre. A legislação é muito mais lacunosa. Então, não é à toa, aqui eu estou dizendo, as regras são estabelecidas pelas partes, depois pelas câmaras arbitrais, e se há uma omissão dos dois pelos árbitros. Então, eu posso fazer uma arbitragem em que eu digo não vai ter perícia, em que eu digo as testemunhas primeiro fazem depoimentos escritos, em que eu digo a audiência vai ter uma apresentação inicial do caso com uma hora de duração, com um PowerPoint para os advogados fazerem. Eu digo que a arbitragem não vai precisar traduzir documento, se estiver em inglês, não precisa traduzir para o português. Eu estabeleço as regras que eu quero para aquele caso específico. Essa é outra grande vantagem da arbitragem. Aliás, é uma liberdade que a gente não está acostumado e a gente estranha. A gente está acostumado com o parâmetro de uma lei que nos diz tudo o que a gente tem que fazer. A arbitragem propõe uma liberdade com a qual a gente já vai aprendendo a lidar com o passar do tempo. Outro ponto, a sentença arbitral é irrecorrível. A lei diz que é, não existe hipótese de revisão no mérito, instância única para fins da revisão do mérito. Voltemos na lógica de como é importante você eleger o seu árbitro, como é importante você garantir qualidade para aquele que vai julgar. Qualidade e disponibilidade. também não é incomum nas praças em que a arbitragem já tem há mais tempo, você vai nomear um professor tal. Aí o professor tal dorme na audiência. Você gastou 100 mil reais para ele e ele dorme na audiência. E aí o seu cliente está do lado e ele fala assim, escuta, como é isso possível? Você escolheu um mau árbitro. Um árbitro que está veterano demais, um árbitro que está desinteressado demais. se vocês não esquecerem tudo que eu vou falar aqui e vocês vão, tentem lembrar de uma frase, a arbitragem é tão boa quanto o árbitro que você escolhe. Este é o X da questão no que diz respeito à arbitragem. E a sentença é irrecorrível no mérito, mas existe um controle formal. A lei de arbitragem traz um monte de hipóteses em que você pode anular a sentença arbitral. Anulou porque não citou direito, anulou porque não respeitou o contraditório, anulou porque a sentença não é motivada. Existem as hipóteses específicas, taxativas na lei de arbitragem para trabalhar isso. E aqui, evidentemente, essa anulação, esse controle é feito no fórum perante a justiça estatal depois. Bom, o custo é mais alto, é uma justiça pré-paga e você tem a confidencialidade. Confidencialidade não está na lei, mas quase todos esses regulamentos têm. Então, outra vantagem, certas discussões, certos contratos que são mais críticos, que não interessa tanto que, por exemplo, um concorrente saiba, eu dei um exemplo de uma representação comercial. Olha, eu não quero que os meus concorrentes saibam qual é a minha margem de lucro, qual é o preço da comissão que eu pago. Essas coisas não interessam. Só a mim, a parte contrária e a quem vai me julgar. Confidencialidade. Você não necessariamente consegue um segredo de justiça para um caso desse no fórum, mas na arbitragem você consegue a confidencialidade. E como é que eu consigo trabalhar com arbitragem em Vitória? Faltam seis minutos. Uma das questões, e isso envolve estudar, conhecer, por isso que isso aqui é só uma provocação que eu espero que alguns de vocês levem adiante, é essa diferença entre uma arbitragem feita perante uma instituição de arbitragem e uma arbitragem chamada ad hoc. A arbitragem chamada ad hoc é aquela que lá na cláusula vai estar dizendo o seguinte, se houver litígio vai ser resolvido por arbitragem, ponto. E aí tudo é construído pelas partes. Então vocês, falam assim, bom, mas a gente não tem câmera de arbitragem aqui. Lá no Rio a câmera é cara, em São Paulo é mais cara ainda. Não precisa. As partes, se escolherem a arbitragem, e lembrando, só um detalhe, elas podem escolher a arbitragem em relação a um contrato que nem tem a cláusula de arbitragem. Vocês saem daqui e recebem uma ligação de um cliente que teve uma batida de carro. É um direito patrimonial disponível. O advogado do outro lado, por acaso, é um colega seu. Você vai lá no advogado e fala assim, vamos resolver isso por arbitragem? Vamos. Vamos nomear a professora Juliana que veio falar aqui no Congresso, que pareceu super boa. Nomeia a professora Juliana, faz no escritório dela. Tá bom, é em BH, ficou caro. Nomeia o professor Francisco, faz no escritório dela. É aqui em Vitória? Pronto, você tem um especialista, você tem uma arbitragem que não vai sair tão cara porque é no escritório dele. E como que é a regra procedimental? Vocês vão criar. Se vocês não criarem, o árbitro nomeado por vocês, por lei, vai estabelecer. Então, vai surgir umas coisas engraçadas. Ele vai ter que dizer o seguinte, o protocolo é feito até as 17 horas, na minha secretária, no meu secretário, no meu assistente. Aí ele vai botar uma regra assim, exceto às sextas-feiras. Porque sexta-feira, o professor Francisco já não precisa mais trabalhar, então o fórum, que é o escritório dele, não abre. É uma regra particular para aquele caso, arbitragem ad hoc. não precisa da Câmara de Comércio Internacional, não precisa da Federação das Indústrias, é muito mais barato. Então, a questão fundamental, uma questão fundamental é que vocês podem gerar o mercado de arbitragem para vocês mesmos, propondo aos clientes de vocês que, em certas demandas, utilizem da arbitragem. Porque o caso comporta gastar um pouco mais de dinheiro, porque o caso é mais complexo e justifica ter uma árbitra, um árbitro especialista naquela matéria, porque o caso requer confidencialidade. Por várias razões, vocês vão dizer, vamos fazer arbitragem aqui? E aí é um contrato, é outro, é outro, e esse mercado, ele se alimenta. Existem parâmetros da lei, um mercado profissional de advogados e advogadas que entendem e vão entendendo gradativamente sobre esse assunto, vocês têm capacidade de criar o próprio mercado de trabalho no universo da arbitragem. E aproveitando, a professora Juliana estava contando sobre as questões dos tribunais superiores, o problema que a gente vive em relação a isso, para o bem e para o mal, isso aplica-se menos à arbitragem, porque como a decisão é irrecorrível, você se livra de um pouco do dado problema que o judiciário representa na nossa vida. Então, esses meus comentários, de alguma forma, respondem a todas essas provocações que eu fiz aqui para vocês. E eu trago dois exemplos de instituições de arbitragem que não são daqui, mas que são, vamos por assim dizer, baratas. Evidente. Ah, mas eu tenho uma demanda de 10 mil reais. É claro que você não pode ter uma arbitragem, porque por menos que alguém cobre, vai ficar desproporcional com aquele custo. Mas se você tem uma demanda de valor médio, e por valor médio nós estamos falando de, talvez até com algum esforço de 100 mil reais para cima, você fala assim, mas eu vou gastar 10% disso para litigar? Depende do caso, depende da qualidade que você quer o caso, depende do quanto isso importa de tempo. Porque você pode ter uma demanda de 100 mil reais que dure 10 anos no judiciário. E quem tinha aquele dinheiro, quem tinha aquele direito, 10 anos depois, ele já vale menos, ele importa menos. Então, em função disso, de novo, o desafio é, e é possível, achar instituições de arbitragem que prestam serviços, achar instituições de arbitragem que preveem honorários de árbitros em valores razoáveis. Tem casos de arbitragem que os árbitros ganham um milhão, mas são casos internacionais, bilionários, é coisa que você ouve falar, talvez não seja, a minha realidade está longe disso, talvez não seja também a de vocês, isso não é um fato que elimina a arbitragem da vida profissional de um advogado da advocacia do século XXI. Outro exemplo, Câmara de Mediação e Arbitragem da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio. Quem concebeu essa Câmara de Arbitragem foi a professora Ada Pellegrini Grinover, que infelizmente faleceu, nos deixou há menos de um mês. Ótimos nomes, barata, relativamente barata, porque o valor, essa Câmara trabalha com o valor máximo, o teto máximo de despesa com a Câmara, que equivale ao fórum, e teto máximo de despesa com honorários de árbitro. Então, aqui, o parâmetro que eles trazem, o primeiro parâmetro, é até 2 milhões. Alguém fala assim, mas esse doutor Ricardo, ele acha que a gente cuida de casos de 2 milhões? Eu não cuido, mas esse teto aplica-se para 500 mil, 400 mil, 300 mil, 50 mil, de novo, é uma ponderação que vocês podem fazer, é uma primeira hipótese, uma primeira variável de uma instituição de arbitragem com a segurança que isso traz para aplicar ao 6 segundos, para aplicar à realidade de vocês. Ricardo, arroba, brilhano.com.br, eu volto a dizer, estou à disposição de vocês para trocarmos ideias. Muito obrigado pelos 30 minutos e 10 segundos que vocês dedicaram a ouvir sobre a arbitragem, eu espero que vocês trabalhem com isso muito em breve. Boa tarde a todos, obrigado.